Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro, dessa vez a gente vai continuar a série aqui com as configurações do Fluxbox, né? Deixa eu ver se já tá tudo certinho aqui, bom, tá tudo certinho. Eu fiz algumas alterações aqui no menu pra ficar um pouco mais prático, tá? Inclusive eu vou até explicar aqui, deixa eu só aumentar um pouco aqui. Bom, aqui ó, eu coloquei um espaço de tab aqui nesse exec, ó. Por exemplo, você só dá um tab, ele dá esse espaço aqui e o submenu, end, enfim, eu deixei ele colado aqui com a borda pra ficar mais fácil de você encontrar algumas configurações. Por exemplo, quando você sabe que essa parte aqui de baixo, né, de config pra baixo aqui, é essa parte aqui, né, configurações, área de trabalho, reiniciar o Fluxbox, sair do Fluxbox. Fluxbox, nessa parte de cima aqui, ó, fica mais fácil visualizar o submenu, que ele, no caso, eu separei em configurações. Então, aqui tem algumas opções, eu até adicionei algumas, né, como por exemplo, informações do sistema, que é o Hardinfo, se eu não me engano, né, deixa eu ver no help aqui. É, o Hardinfo, se você fez a instalação do Loubuntu, essas ferramentas que eu estou usando, elas vão vir. É só você fazer a configuração aqui pra criar o atalho. O que mais que eu coloquei? Eu mudei a posição aqui, coloquei a aparência do sistema e teclado e mouse aqui dentro de configurações, pra ficar mais coerente, né. Aqui em cima, nessa segunda opção de submenu, né, a gente tem aqui o editor de texto, que eu também adicionei. Se a gente vir aqui dentro de aplicativos, a gente tem aqui, ó, editores de texto. Ele abre mais um link, onde tá o LeafPad, né, que é um configurador, um editor simples de texto. E o G-Vin, vamos abrir lá o G-Vin, aqui ó, que o G-Vin ele nada mais é do que o VIN, só que em GTK, né, onde você consegue trabalhar ele com uma janelinha, né, fica mais fácil, né. Mas a usabilidade dele é basicamente a mesma. A diferença é que a gente tem algumas opções aqui, umas configurações aqui pra ficar mais fácil, tá, inclusive a gente pode até testar usar ele mais pra frente, fazer uma review desse G-Vin que ele é muito interessante. Coloquei aqui o Torrent, Abword, Gnumeric, que eu fiz uma instalação, tive que instalar porque eu fiz a instalação do Lubuntu mínimo, né, então muitas coisas eu tive que instalar depois. Coloquei a calculadora, inclusive a calculadora do ambiente MATE, né, o MATE-Calc. O que mais que eu mudei aqui? Resolução do monitor também eu trouxe aqui para configurações. E mudei aqui esse separador que a gente criou no primeiro vídeo aqui, né, pra ficar mais bonitinho, né, vamos colocar dessa forma. Então se você quiser, ó, dar uma pausa no vídeo, principalmente nessa parte aqui, você pode copiar do jeito que eu tô fazendo aqui, né. Deixa eu ver se aqui já tá o menu, aqui tá praticamente a configuração inteira, olha só. Esses que estão em verdinho aqui eu comentei, eles estão desativados, tá, eu deixei aqui só por deixar mesmo, talvez eu use ou não, né, depende de uma necessidade, depende do futuro aí, a gente não sabe, né. Então basicamente esse aqui é um menuzinho bem simples, tá, como eu falei no último vídeo, a gente vai fazer então, é, a gente vai configurar o visual dele, né, do Fluxbox. Deixa eu só colocar o cronamento aqui pra não me perder, porque senão eu vou ficar falando por meia hora, por mais de meia hora e não vou prestar atenção. Tá, bom, vamos deixar esse aqui de lado por enquanto, deixa eu só dar um control pra salvar aqui. Vamos então abrir primeiro de tudo, vamos abrir o Firefox, vamos abrir aqui o Firefox, pra gente poder acessar os sites onde a gente vai encontrar os temas, deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui, deixa eu organizar aqui melhor pra melhorar a visualização aí, tá. Vamos pesquisar aqui por box, traço look, traço look, né. A gente vai entrar nesse primeiro site aqui, se aparecer alguns artefatos aí na gravação, é, não releva, porque eu tô com os problemas nesse sentido do OBS, eu ainda não tive tempo pra ficar procurando o que que é esse problema. Enfim, aqui do lado a gente tem algumas opções, né, lembre de entrar aqui em Fluxbox, se você colocar algum tema do Openbox ou qualquer outra que não vai funcionar. Então, vamos entrar aqui em Fluxbox, e aqui é onde a gente encontra o tema para o ambiente, né. Deixa eu ver aqui um, vamos procurar um qualquer aqui, só pra você aprender mesmo como que funciona. Vamos ver se adapta aqui. Não tem visualização? Ah, tem sim, ah, esse tema adapta, ele é bem bonito. Bom, vamos baixar ele, ele, ele tá compactado, deixa eu ver. Eu acho que é o link do, do GitHub, né, ele tá no link do GitHub. Então vamos, clone or download, vamos clicar aqui, ó, download zip. E a gente vai baixar ele em .zip. Vamos salvar ele aqui. Muito bem, já fez o download, acho que ele deve estar na área, na pasta de downloads, eu acho. É, ele tá aqui, vamos descompactar ele aqui. Vamos usar, vamos pelo navegador de arquivo, que fica bem mais fácil, né. Screenshot aqui, que a gente consegue ver. Ah, ele, opa. Então, ele não tem um visualizador de imagem bacana, né. Ele abriu pelo, pelo MT Part. Tá, então, deixa ele aí quietinho. Screenshot. Eu acho que aqui, esse adapta, esse adapta ETA são os temas, certo. Vamos abrir uma aba aqui, ó. A gente tem duas abas agora, vamos ver aqui na pasta pessoal, vamos habilitar aqui os arquivos ocultos, né, pra gente entrar em Fluxbox. A gente vai entrar nessa pasta Styles aqui, ó. E a gente vai fazer a cópia desses arquivos pra lá. Vamos copiar e vamos colar aqui dentro, né. Vamos dar um, vamos reiniciar o Fluxbox aqui, pra ver se ele já vai carregar os temas. Vamos ver aqui o estilo do Fluxbox. Ele tá aqui embaixo, adapta. Vamos reiniciar, cadê? Ele é bem bonito, na verdade. Ele ficou um pouco alto aqui, né. Vamos ver o outro. Mas ele é bem bonito. Adapta ETA. Parece que ele fica... Ah, ele é um pouco menor, olha só. Vamos reiniciar ele aqui. Bom, ficou bacana, eu gostei. Muito bem, vamos deixar assim. Então aqui a gente consegue mudar a aparência do Fluxbox, tá. Se você quiser mudar a aparência do interior das janelas, né, a parte que é o GTK, você tem duas opções, você faz a instalação por comando, vamos abrir uma nova aba, deixa eu aumentar aqui esse tamanho do texto aqui, vamos por 15 que eu acho que é o bastante. Pronto. A gente pode usar, por exemplo, sudo apt install papirus-icon-terms. A gente vai poder fazer a instalação do tema de ícones do papirus, eu já fiz a instalação anteriormente, mas o comando é esse, dá uma pausa aí e lê com calma. Se você quiser também colocar um mouse diferente, eu recomendo você usar o breeze-cursor-tm, tá. Eu também já fiz a instalação pra acelerar um pouco o vídeo, é só você dar uma pausa aí e copiar o nome direitinho, que não tem erro. Muito bem, esse aqui é uma das formas, né, a gente fazer a instalação pelo terminal. Se você não sabe o que você quer e você quer apenas procurar, entrar no site e ver o que te agrade mais, vamos fechar aqui essa sabinha aqui, você pode procurar, por exemplo, por Gnome Look, ou XFCE Look, né, acho que eu esqueci de colocar o resto aqui, aqui ó, vamos vir em GTK 3 temas. Aqui a gente consegue fazer o download de alguns temas também, aqui a gente pode também baixar cursor, baixar outros temas pra outras coisas sem problema algum. A gente baixou qual que é o mesmo? Adaptar, né, vamos ver se a gente tem aqui um tema de GTK 3 pro Adaptar também. Aqui a gente tem um Color Pack, né, vamos ver aqui. É, aqui tem várias cores, né. Não, aí tá em .deb. Bom, vamos baixar aqui, eu vou aproveitar e ver como que é a instalação dos arquivos .deb. Já baixou? Muito bem, já fez o download, vamos minimizar ele aqui. Vamos abrir o nosso terminal. Ah não, já tem um aberto aqui, né, não precisa abrir outro. Vamos aqui dentro de download, né, um ls pra ver os nossos arquivos e a gente vai fazer a instalação desse adaptar GTK aqui. É muito simples, se você nunca fez instalação de arquivo .deb, você vai aprender agora. sudo dpkg, né, de... O d é de... Pra ficar fácil pra você gravar, o d, ele vem de deb, né, ou debian, e pkg, de package, ou pacote, seria um pacote debian, ou pacote .deb aqui, pra ficar fácil pra você decorar. E a gente vai usar a variável aqui, espaço, "-i", que é pra instalação, tá. E aí a gente só coloca o nome do... Arquivo que a gente vai fazer a instalação. Se você colocar as três primeiras letras que diferenciam o nome do programa, ou do arquivo e tecla tab, ele já completa sozinho, né. Vamos teclar enter aqui, vamos ver se tá tudo ok. Vamos ver se ele vai instalar tudo direitinho, né. Enquanto isso, deixa eu tomar um café aqui. Aí, tá demorando, descompacta. Enquanto isso, vai ver, tenha certeza que você fez um link pra... Aqui, ó, a aparência do sistema. Opa, configurações. Aparência do sistema. Tenho certeza que você fez um link pra colocar o LX Appearance pra poder fazer a instalação do... O... Pra poder usar os temas e tudo direitinho. Bom, ele já fez a instalação aqui, né, vamos minimizar. Vamos lá dentro do LX Appearance. Bom, se você já criou igual eu fiz aqui. Aqui, ó, a aparência do sistema. Vamos ver aqui. Nossa, ele trouxe um monte de variáveis do tema adapta aqui. Porque você vai poder escolher o que mais lhe agrada, né. Olha esse tema dark, que legal. Esse Eter é um pouquinho menor, né. Bacana. A janelinha ali é branca, então não faz sentido a gente usar um tema preto, né. Esse cyan aqui é legal. Vamos ver um blue aqui. Acho que eu já passei, já, né. Vou deixar esse azulzinho. Tema de ícone. Eu instalei o Papyrus, né. Então aqui fica a seu critério qual que você vai querer instalar. Eu fiz a instalação pelo terminal. Vamos colocar esse Papyrus Dark aqui. Cursor do mouse, eu já fiz a instalação do Breezy. Vamos colocar esse branquinho aqui pra dar um destaque. Aplicar, fechar e vamos reiniciar aqui o Fluxbox. Muito bem. Olha só, aqui ele já tá tudo... Bem configuradinho, olha só. Já mudou completamente aqui o visual do... Do nosso Fluxbox. Tema de ícone também, você pode baixar ele aqui. Se você entrar no Gnome Look. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, a icon tennis. É só você clicar ali e procurar o que você mais goste, né. Aí fica a seu critério. Eu baixei esses aqui mesmo só pra facilitar o vídeo e ficar mais rápido. Deixa eu minimizar esse aqui. Minimizar esse aqui também. Pra gente mudar o papel de parede, a gente vai ter que usar um outro carinha. Só preciso lembrar o nome desse cara aí que eu ando meio... Bom, consegui lembrar o nome do programa aqui, né, depois do... Tive que até parar de gravar e gastar cinco minutos pensando aqui. A gente vai fazer a instalação do Nitrogen. Deixa eu fazer o... Vamos fazer a instalação dele aqui. Sudo apt install. No caso aqui eu uso apt, né, mas se você estiver usando, por exemplo, Fedora, DNF, se estiver usando o Manjaro ou Arc, você vai ter que usar o Pacman. Então, por exemplo, menos S maiúsculo, por aí vai. Vamos ao sudo apt. Instal... Nitro... Nitro... Nitrogen. Olha, é levinho, né, só 800k pra baixar. Bom, agora a gente já tem baixado o Nitrogen, né, ele já tá instalado. Se a gente jogar aqui, é, colocar, digitar Nitrogen aqui, ele vai trazer essa janelinha aqui, né, com poucas opções, configurações bem diminutas, né, Mas já a gente fala dele aqui, é só pra ver que ele tá instalado mesmo. Vamos minimizar aqui e vamos aproveitar e fazer um download de alguns wallpapers aqui. Vamos pesquisar por wallpaper. 1080p. Vou baixar qualquer imagem aqui só pra... Só pra... Só pra ver como é que faz, né. Ah, esse aqui é bonitinho. Ver imagem. É só, bem bonitinho, né, vamos salvar ele. Imagens, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é... É criar uma pasta aqui dentro da sua pasta de imagens. Com o nome de wallpaper. Que aí fica muito mais fácil pra vocês fazerem menção de onde tá os seus wallpapers, né. Vamos salvar aqui dentro. Deixa eu minimizar esse daqui. Bom. Antes de tudo a gente precisa também fazer um link aqui, um atalho, pra trocar o wallpaper aqui no nosso menu principal, né. Então vamos voltar aqui no nosso arquivo .menu. Vamos aqui dentro de configurações, né, no... Aqui, ó, no submenu que a gente criou de configurações. A gente pode colocar aqui assim, um exec, nome, a gente pode colocar definir papel de parede. Olha só que legal, definir um papel de parede. E aqui a gente pode colocar o nitrogen. Nitrogen com N, se eu não me engano, já até esqueci. Controu o O. Pra se poder salvar esse arquivinho, vamos vir aqui em configurações, definir papel de parede. E ele tá aqui. Bom, se a gente vem aqui em preferências, a gente consegue mudar algumas coisas, né. E aqui onde tá em directories, a gente vem aqui, ó, em add. E a gente busca, busca a pasta que a gente criou, no caso aqui com o nome de wallpapers. A gente seleciona ela, né. A gente dá um ok aqui. E todos os arquivos de imagens presentes dentro dessa pasta vão aparecer aqui em espécie de um mosaico pra facilitar a visualização, tá bom? Então a gente seleciona ele, clica em apply. E olha só, que ele já está aqui setado, né. Apesar de que ele tá com essas bordas aqui do lado, é só você vir aqui em automatic, aqui onde ele está, e alterar, e depois dar um apply. Vamos colocar aqui, por exemplo, centralizado. Deixa eu ver como que ele ficou. Ah, ficou bonito ali, centralizado. Mas aí vocês vão colocar de acordo com o gosto de vocês, como vocês acharem que ele fica melhor. Olha só, assim ficou bem bacana, né. Bom, vamos deixar assim por hora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Preferências aqui a gente consegue mudar algumas coisas, como a forma em que ele é visualizado, né. Olha só, aqui ele tem o nome do arquivo. Se a gente colocar lista, ele vai aparecer um em cima do outro. Olha só, fica bem bonitinho mesmo. A gente pode deixar aqui, ó. Porque ele até parece aqui, a configuração que ele está setado, tá. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos clicar em apply e vamos fechar. Umas coisas que vale muito a pena lembrar. Se você colocar um papel de parede personalizado como você quer, e depois você vir em configurações, estilos do Fluxbox, né, onde ficam os styles, e colocar algum estilo que ele já vem pré-definido, ele vai usar o papel de parede pré-definido do tema que ele já vem no Fluxbox. Ele só vai ficar se você for usar ele em um tema que você adicionou, tá. Isso é uma coisa muito importante de lembrar você. Se você for colocar um outro tema aqui, você pode até trocar. Mas, às vezes, acontece dele resetar o papel de parede e não ficar, tá. Pode acontecer isso aí. Mas aí fica a seu critério, né. Se você quer usar sim ou não, tá. E uma outra coisa que tem que lembrar também é que, para o papel de parede, ele manter no seu área de trabalho, você precisa fazer com que o nitrogênio, ele inicie com o seu sistema. De forma com que, toda vez que você for iniciar o seu ambiente do Fluxbox, ele carrega a informação de que há um papel de parede aí que você adicionou. Então, para isso, a gente tem que editar o nosso arquivinho, né. Deixa eu voltar aqui para a área de trabalho 1. A gente precisa editar o arquivo startup, como a gente já fez anteriormente. Então, vamos lá. Sudo. Eu vou até abrir o GVin. Opa. Vou abrir o GVin. Ele vai estar dentro de ponto Fluxbox. Startup. Então, vamos abrir ele aqui. Muito bem. Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui dentro. Eu vou até desmarcar esse WCD aqui. Lembre-se que, se você for usar o VIN ou o GVin, que ele é o VIN no modo GTK, você... As regras são as mesmas do GVin em modo texto, tá. Você tem que digitar o IP para ele entrar no modo inserção para você poder editar o arquivo. Então, eu vou colocar um hashtag aqui e um hashtag aqui porque não vai funcionar aqui. Eu estou em uma máquina virtual. Então, é inútil. Aqui, no caso, nesse WCD, a gente... Infelizmente, não precisa nem o Network Manager. A gente também não precisa. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar o Nitrogen, tá. Se você seguir a regra que está ali, você já colocaria um E comercial e fim de papo. Mas, na verdade, não. A gente tem que colocar... Traço, traço, ou menos, menos. Editar... Restore. Um E comercial. O comando é esse aqui. Você tem que... Lembre de colocar esse... Esse... Esse restore aqui, ó. Tá. Vamos lá. Para salvar aqui, se você estiver usando o VIN, né. Você vai apertar ESC. Vai apertar o dois ponto ali, ó. Igual está aqui no cantinho aqui embaixo. W. W, que do inglês, né. É a palavra escrever. E Q, que seria Kit ou Sire. Então, aqui, basicamente, estou falando para o GVIN. Escreva e saia. Eu também posso vir aqui em arquivo e salvar, tá. Tudo bem. Salvei o arquivo. Vamos ver se está tudo... Vamos ver se está tudo funcionando. Vamos usar o sudo cat. O cat, ele vai imprimir aqui no terminal algum arquivo de texto. E eu vou dizer para ele que eu quero que ele imprima para mim esse arquivo startup. Eu estou usando o cat porque ele já joga aqui no terminal para mim tudo que está escrito lá dentro. E eu não preciso abrir nenhum programa para isso. Olha só. Deixa eu ver. Ó, ele já está aqui. Salvou. Muito bem. Deixa eu sair daqui então. Deixa eu só salvar aqui. Deixa eu fechar tudo bonitinho. Vou sair do Fluxbox. Vamos entrar de novo aqui. Olha só. Saiu meu papel de parede. Não quis fazer... Eu não quis trocar, não. Vamos ver o que que aconteceu. Até o... É que o problema de usar a máquina virtual, cara, é que ele fica todo bagunçado. Olha só. Se ele tem algumas configurações, ele não fica. Não sei o porquê disso. Pelo menos aqui para mim não está ficando. Configurações. Resolução do monitor. Olha só. Ele está ficando, ó. Ele está resetando toda hora. Inclusive o papel de parede. Muito bem. Vamos... Vamos abrir o nosso arquivo do Startup aqui. Aqui, ó. Tem que ver se eu digitei certo também, né? Não, ele está certo. Então, está certinho, né? Bom, está certinho. É que máquina virtual, você sabe como é que a máquina virtual é um saco. Bom, está aqui bonitinho. Uma outra coisa para facilitar muito, a gente pode também fazer... A gente pode também usar o Synapse. Vamos fazer aqui, ó. Sudo apt install. O Synapse, ele é um carinha bem interessante para a gente poder instalar. Abortei a instalação. Pronto. Por que instalar o Synapse? Aqui, ó. No caso, eu fiz o... A gente já fez o menu. Se você fez igual ao que eu estou usando aqui, ele está bem simples, está vendo? Tem bastante coisas aqui, mas tem muitas coisas que ainda estão faltando. Então, uma forma da gente... De ficar mais prático, não ter que fazer um menu muito grande e buscar os programas do jeito mais fácil, sem apertar Alt F2, a gente usa o Synapse. Vamos pesquisar ele aqui, ó. Aqui, ó. Synapse é esse carinha aqui, ó. Ele é um... Ele é um procurador, vamos dizer assim, ele é um procurador de programa. Ele é um buscador de programas, basicamente. Se a gente clicar aqui na bolinha, preferências, a gente vem... Aqui, ó. Iniciar junto com o sistema. Vamos ver se ele vai fazer, né? Esse meio que na minha máquina virtual ali anda meio bugado. E aqui do lado, ó. A gente tem algumas opções de aparência. Vamos ver aqui, ó. Virgílio. Se a gente apertar Ctrl Espaço, a gente chama ele, tá? Ó, o Virgílio é assim. O Deutsch. Olha só como que ele é aqui, ó. A gente pode pesquisar. Vamos ver o que a gente quer aqui, ó. Firefox. Ele parece um ícone aqui, tá vendo? Deutsch. Deutsch lateral. Vamos ver como que ele é. Olha só que bonitinho. Essencial. Vamos ver como que é o Essencial. O Essencial é o que a gente já estava usando, se eu não me engano. Padrão. Ah, não. O padrão que a gente estava usando. Se eu não me engano, um dos dois... Olha, ele aparece o ícone aqui do lado, né? Eu acho que o outro, ele aparece uma lista aí embaixo. Isso é Essencial. É, ó. Se a gente apertar aqui pra baixo, olha só que legal. Ele tem uma lista, né? A gente pode ir apertando pros lados. Por exemplo, todos. Ele vai aparecer todos os nomes relacionados. A gente vem em aplicações. Tudo que for aplicação com o nome ou parte do nome que a gente digitou, ele vai encontrando aqui. Olha só que legal. No caso, até na internet, por exemplo, se eu pesquisar aqui, ó. Wallpaper 1080p. Tá selecionado aqui na internet. Vamos dar um Enter pra ver aqui. Ele já abre aqui o nosso navegador. Só que no caso ele tá usando o DuckGoo como fonte de pesquisa, né? E aí a gente consegue fazer aqui, né? Buscar algumas imagens. Inclusive as imagens aqui, achei que são mais legais que as do Google, né? Nossa, tem umas imagens aqui muito boas. Olha essa aqui. Vamos visualizar isso aqui. Olha essa imagem. Vou até salvar ela aqui. Vamos salvar dentro da nossa pastinha de wallpapers. Vou até baixar mais alguns aqui. Vamos ver um legal aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha essa aqui do guarda-chuva. Muito legal também, né? Tudo bem. Vamos aproveitar e vir aqui a configurações, definir wallpaper. Vamos ver isso aqui do guarda-chuva. Olha só que legal. Vamos ver essa paisagem aqui. Olha isso aqui, cara. Incrível isso, né, cara? Vamos passar o guarda-chuva aqui, ó. Combinou com o tema. Então, e o Synapse, ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Se você clica aqui, ele tem a caixinha de busca aqui. A gente pode pôr o PCman FM. É simplesmente muito mais fácil, muito mais rápido procurar os arquivos dessa forma, né? Os programas também com o Synapse. E ele não é muito pesado, tá? Se a gente abrir o terminal aqui, ó. Joga top. Deixa eu diminuir aqui, bonitinho. Deixar aqui no canto. Enquanto, ó. 170 MB de uso, tá? Com transparência, com tudo. 160 MB de RAM. Que tal o uso dos processadores. Eu vou abrir o Synapse, aí você consegue ver aqui o tanto que ele consome aberto, ó. Ctrl espaço. Não mudou basicamente nada. 1% do uso do processador. Nada. Então, você consegue fazer aí, ó. Só busca, manipular seus programas, olha só. Sem problema nenhum, tá? Então, vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos abrir o nosso Startup de novo. Sudo Nano. Fluxbox. Startup. E agora aqui a gente vem aqui, né? A gente coloca Synapse e comercial. Por quê? Porque ele já vinha aqui no System Tray, né? E vamos aproveitar também. Vira aqui no menu, né? A gente pode fazer o seguinte. Colocar aqui assim, ó. Buscador. E colocar o nosso querido Synapse. Vamos fechar ele aqui. Aqui, ó. Buscador. Ele já abre o nosso Synapse, né? Ctrl espaço. É o padrão, né? Do... Pra você abrir o Synapse. Acredito que aqui, ó. No Ctrl Space, você pode mudar, tá? Eu recomendo você usar esse mesmo aqui. Porque se você usar Alt F2... Eu acho que é mais fácil você usar Ctrl espaço do que Alt F2. E caso o Synapse dê algum problema, você tem uma segunda ferramenta de busca. Pra facilitar ainda mais aí, tá bom? Então, vamos reiniciar aqui o... Vamos sair do Fluxbox, né? Ele vai bugar a resolução. Isso aí é padrão, né? O único problema é que ele já abre sozinho assim, né? Mas aí você dá um Ask. Tá tudo dentro, né? Eu acho até interessante isso, né? Eu não sei você, mas eu gosto que ele já comece com o sistema. Então, por exemplo, você inicia, ele já tem um buscador. Você for abrir o Firefox, ele já... É só você digitar Firefox, você já tá com o seu Firefox aberto, tá bom? Vamos ver aqui. Eu acho que esse negócio de resolução do monitor... Vou fazer um negócio aqui. Esse negócio do monitor aqui é um saco. Porque, na verdade, se você estiver usando o computador e não a máquina virtual, você não vai ter esses problemas que eu estou tendo aqui, né? Isso aí já é... Isso aí já é uma outra... É um outro nível. Bom, aqui então, assim, ele já tá simples, né? Já tá diferente. É só a gente ter um paginador da área de trabalho aqui. Inclusive, se você quiser mudar o tamanho dessa borda aqui... A gente vai ter que vir no... No arquivo init, né? Aí, aqui, no arquivo init... Deixa eu... A gente vai ter que procurar esse carinha aqui. Vamos descer, 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 descer. A gente vai ter que achar aqui o tamanho dele, né? Screen... Vai, no caso aqui, né? A gente vai ter que ler... Procurar um por um, cara. Porque eu não lembro o nome desse... Desse cara... Aqui, eu acho que é aqui... Não, aqui, se eu não me engano, é a porcentagem do comprimento, né? Vamos colocar 90% aqui e salvar. Vamos reiniciar aqui pra ver. Olha só, ele tirou um pouquinho das bordas aqui. Aqui, no caso, ele... É o comprimento, né? É comprimento em porcentagem. Aqui, ó. É o wide percent. Vamos resetar aqui, ó. Assim fica bonitinho, né? Vamos deixar ele assim por enquanto. Aqui é o wide. Então, o bar... A gente precisa achar aqui a altura dele, cara. Aqui, ó. É a posição. Se a gente colocar... Aqui, no caso, ele tá bottle center, né? Mas a gente pode mudar por aqui, né? Ahn... Defeito título. Não, aqui. Não é aqui, não. Aqui. Posicionamento. A gente pode mudar através daqui. Cara, mas aqui eu não lembro onde que é a altura, viu? Olha, eu tô... Pior que aqui eu não vou lembrar mesmo. Eu vou ter que olhar direitinho depois. Aqui é o tamanho do ícone, né? Vamos colocar 110 aqui. Vamos reiniciar. Aqui, no caso, ele não vai mudar porque é do sinapse, né? Pô, eu fiquei chateado agora. Eu não tô achando a porcaria do... Não estou achando o mesmo. Aqui é o relógio, se eu não me engano, né? O formato do relógio. Aqui é o número de áreas de trabalho. Vamos ver... Vamos ver... É, eu não vou achar aqui, infelizmente. Eu... Se eu lembrar aqui a posição... O menu pra aumentar ou diminuir a altura ali... No próximo vídeo eu... Eu posto aqui, mas eu não vou lembrar agora. Eu vou ter que olhar um por um, testar. Será que é esse aqui? Deixa eu mudar aqui pra 40... Não. Bom, depois eu procuro isso. Vejo certinho de... Aí eu posto no outro vídeo. Bom, então, por enquanto... Eu acho que aqui já é o bastante, tá? Se você quiser até colocar uma transparênciazinha nos menus... Vamos ver aqui. Configurações... Transparência... Janela com foco. Vamos colocar... Vamos por 215... 215... Já, 200... Fica show, hein? Aqui é o nosso menuzinho. Já esse menu aqui, como ele joga muita coisa... Um menu em cima do outro... Acho interessante colocar... Menos transparência. Então, vamos por... É só uma transparênciazinha de nada. Olha só que top, cara. A janelinha transparente assim, olha só. A gente pode fechar ele aqui. Buscador. Olha só, ele transparentezinho também. Vamos ver aqui. O problema do Firefox, sabe que ele fica? Então, o Firefox, ele também fica. Aí tem algumas coisas que eles vão ficar transparentes. Que não é legal. Aqui, ó. Mas, por exemplo... Esse menu transparente assim, ó. É claro que isso aqui você pode configurar no... No Compton também, tá? Você pode configurar no Compton, mas... Aqui a gente pode... Facilitar algumas coisas... Aqui também. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos deixar só o nosso menuzinho transparente aqui. Aqui embaixo. Aí aqui a gente pode usar o Compton pra fazer essa parte de transparência. Mas se a gente ver todo esse negócio de transparência e tudo mais... Aqui no Terminal Linux, se a gente rodar um Htop, o consumo ainda é baixíssimo, entendeu? Então, é por isso que eu falo que vale muito a pena você usar o LX, o Fluxbox. Ele tá consumindo até menos do que no outro computador que eu montei em cima do XFCE. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deve ter ficado muito longo, porque eu gravei duas partes. Eu vou ver se eu consigo editar e deixar ele um pouquinho menor. Mas eu acho que ele vai ficar bastante longo. Mas, infelizmente, é assim, né? Pra fazer uma série de vídeos onde você vai aprender a customizar um ambiente... Um ambiente gráfico. Vamos colocar dessa forma. Ele de forma completa, onde você vai conseguir customizar tudo. É tempo, entendeu? É tanto demorado pra você customizar o sistema inteiro, quanto pra aprender, tanto é quanto é pra ensinar. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Essa ficou aqui mais uma etapa do Fluxbox. Vamos ver. Mais pra frente aí a gente vai mudar mais algumas coisas, né? E vou ver o que a gente faz de bacana no próximo vídeo. Se no próximo vídeo, se eu não lembrar de nada muito especial, então já deixa aqui avisado que a gente vai fazer a instalação do Conki. Que aí a gente vai ter aqui do lado um monitor de sistema bem bacana pra gente poder usar e não ter problema nenhum. Então, se você queria saber como deixar seu computador leve ou ressuscitar aquele seu computador antigo, né? Vamos ver aqui. Eu tenho alguma informação do sistema? Fluxbox, sem dúvida nenhuma, ele é muito bacana pra isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, gerenciador de recursos. Olha só, eu tô usando 2 GB só, olha aqui, 300 MB. É porque eu tô usando o gerenciador, ele já consome um pouquinho mais. O uso de CPU fica em zero, olha só. Se a gente abrir aqui um terminal. Deixa eu diminuir o tamanho desse terminal. Vou abrir algumas coisas aqui. Meu computador. Vamos abrir aqui o Firefox, né? Vamos abrir o Firefox. Deixa eu diminuir o tamanho da janela aqui. Vamos abrir aqui o aplicativo. Vamos abrir aqui o nosso gerenciador de torrent. Jogando aqui tudo do lado, ó. O que mais? Editor de texto. Opa! Editor de texto. Vamos abrir o LeafPad. Vamos jogando tudo aqui do lado, ó. Vamos abrir o G20 também. Vamos pôr tudo aqui do lado. Vamos abrir. Gnumeric. Abword. Vamos abrir ele também. Porque ele já demora um pouquinho mais pra abrir. Vamos abrir. Já deixa ele aqui de lado. O gerenciador de recursos já tá aberto. Configurações. Aparência do sistema. Vamos. Vamos jogando tudo aqui do lado. Eu vou abrindo. O que mais? O mouse e o teclado. Vamos abrir aqui o nitrogênio. O que mais? A gente por enquanto é só, né? Informações do sistema. Vamos abrir também. Vamos abrir também. Essa coisa aqui, ó. O botão de arquivo que tem aqui embaixo. Olha só. A gente tá consumindo aqui menos de 600 megas. Tá bom? E o processador ele fica em zero. Isso é incrível. Pra quem tem problema de processamento. Olha só. Então aqui, cara. A gente tem várias coisas abertas. Olha só que bacana. E baixíssimos recursos de memória RAM. Então eu vou encerrando por aqui. Vamos fechando tudo isso aqui com... Deixa eu apertar Shift F5 que ele já... Ele mata o processo. Então é isso daí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Espero que tenha aprendido umas coisas interessantes neste vídeo de hoje. Eu vou ver ainda se eu posto um vídeo por dia ou não. Não sei como que vai ser aqui meu tempo pra isso. Esse vídeo aqui eu inclusive vou ter que editar. Ele vai ficar bem longo. Mas não tem problema não. Espero que tenha gostado. Espero que tenha aprendido algo muito importante. Um forte abraço. Um beijo no coração. Fique com Deus. Fui.